Pensa num cara diferente, que é olho no olho igual a gente Pensa num homem de palavra, que faz o que fala e segue em frente Marcelo Miglioli, é novo, é competente É quatro, cinco, seis, pra seguir em frente Marcelo Miglioli, é novo, é competente É quatro, cinco, seis, pra seguir em frente Quero um senador que fala e resolve com boas ideias É Marcelo Miglioli, quero um senador pra me representar É quatro, cinco, seis, na hora de votar Ei, esse é o cara que trabalhou com o Reinaldo por todo o MS Marcelo Miglioli, é novo, é competente É quatro, cinco, seis, pra seguir em frente Quero um senador que orgulha o MS Marcelo é da gente, o povo já conhece Quero um senador que gosta de trabalhar É quatro, cinco, seis, na hora de votar Mato Grosso do Sul, precisa de um homem trabalhador É um cinco, um, pra seguir com o Moca Senador Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer Moca é competente, sabe o que faz Pelos municípios, vai fazer mais obra pra todo lado No interior e na capital Nosso senador Moca Senador Moca trabalha com fé e amor Mais saúde, segurança, educação Abro negócio e habitação Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer O que tá bom, vai continuar com o melhor Pro nosso estado É um cinco, um, é Moca no Senado Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer Moca Senador, com ele que eu vou É um cinco, um, eu quero ver, trabalho pra valer Moca Senador, um cinco, um Passo a passo, com muito trabalho É que ele chegou aqui Médico, vereador, deputado e prefeito E vai ser o nosso senador Um quatro, quatro É com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Um quatro, quatro É com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Nelsinho é da gente Nelsinho é da gente, é muito competente Já mostrou seu valor, ele é trabalhador Nelsinho é da gente, é muito competente Já mostrou seu valor, ele é trabalhador Um quatro, quatro É com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Cada cidade do nosso estado Vai ter Nelsinho no Senado Um quatro, quatro É com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Conhece cada canto Conhece cada canto Do nosso estado Nelsinho é você Lá no Senado Um quatro, quatro É com ele que eu vou Agora é Nelsinho, o nosso senador Um quatro, quatro É com ele que eu vou O meu voto é Nelsinho Traz O nosso senador É Nelsinho Traz Zeca do PT é meu senador Tá aqui, tá ali É trabalhador Zeca do PT é nosso senador Tá aqui, tá ali É trabalhador Zeca do PT é nosso senador Ele fez muita coisa pro nosso estado Reconhecem isso em todo lado Ele mostrou que tudo pode ser melhor Eu voto um três três É Zeca senador Tá aqui, tá ali É trabalhador Eu voto um três três Pra Zeca senador Zeca do PT Um três três